A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um piru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um piru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão E a agulha da injeção é um pavão A galinha FROM ANDAL L those 2 A agulha da injeção era um pavão Existe som mundo